Sejam todos bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, que o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. E a Poliana Rocha hoje mostrou um pouquinho do pônei Alfredo que continua na casa dela. Na verdade, ele vai morar lá mesmo. Eles até já organizaram a casinha para ele ficar dormindo à noite, porque a Poliana Rocha contou que o Alfredo é igual um cachorrinho, tem passe livre pela casa. Vamos ver histórias da Poliana Rocha. Gente, o Alfredo está hoje aqui, bem perto da piscina, nesse lado de carro, quis ficar na casinha dele, ficar ali perto da casinha dele, quis ficar aqui perto de nós. Eu estou achando ótimo. Esse também. Esse também. Na verdade, é peixe para ele. Esse também. Agora a gente vê como ficou a casinha do pônei Alfredo. Fizeram um cercadinho e um telhado. Ficou muito fofinho. Mas a Poliana Rocha contou que ele só vai ficar ali durante a noite, porque durante o dia ele vai ficar solto.